E é isso aí pessoal, vocês estão vendo aí a frase do nosso saudoso Raul Seixas E você está começando a assistir conosco e a participar e a vivenciar o Buraco Cavernoso Um programa sobre a vida, o universo e tudo mais E é isso aí, hoje a gente está aqui com o João Já vou mostrar para vocês, vou fazer aqui um suspense Antes de mostrar ao João e contar a história dele, bater um papo com ele Trocar uma ideia e trocar vivências e pensamentos e proposições Queria começar dizendo que você está assistindo o Buraco Cavernoso A gente ficou aí três semanas sem poder aparecer Porque a vida é louca, tudo é muito difícil, a gente tem que trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa Mas voltamos, estamos aí firmes e fortes Hoje é quinta-feira, 3 de novembro de 2011 E agora eu vou mostrar para vocês aqui o João Isso aí, João, você está naquela câmera ali, dá um alô para a rapaziada ali Salve galera, um prazer estar aqui E também o Buzina, Thiago Buzina, Buzina Sisto Buzina, teu microfone está aqui, depois dá um papo João, boa noite Boa noite Muito obrigado por você ter aparecido aí hoje Estamos na paz, né? Sempre na paz, absoluta Então assim, para a galera que não conhece, não te conhece, não sabe qual é o teu trabalho Explica para a rapaziada um pouquinho aí, qual é o trabalho que você tem feito no site Não só no site, mas fora dele também Conta um pouco aí Sim, bom, eu sou formado em jornalismo e participo do Rampadão Rampadão é um blog que até antes de explicar o que é o Rampadão, como ele surgiu, né? O Rampadão justamente surgiu na faculdade de jornalismo Quando eu estudei na Estácio, em Madureira Com um amigo meu, Cadu, que teve a ideia de fazer esse blog Para debater sobre maconha, todos os aspectos da maconha Teve a ideia de fazer E logo no início, nas primeiras semanas, né? Quando o blog, sei lá, tinha dois acessos por dia Ele me chamou para participar desse blog, desse projeto Nós somos jornalistas e começamos a descrever, né? O Rampadão é um blog sobre a cultura canábica, né? A cultura canábica, o canábis, né? Da maconha E a gente se propõe a debater a maconha sobre todos os aspectos, né? A gente passou a ler, pesquisar muito sobre isso Descobriu que a gente pode debater sobre o aspecto medicinal da maconha Sobre o aspecto religioso Sobre o uso recreativo também da maconha Sobre a parte histórica também do uso milenar da maconha E ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que o conteúdo não falta para falar, né? O blog tem quase três anos e posta todos os dias Em média, cinco a seis vezes por dia E não falta assunto Não falta assunto sobre maconha no blog, no Rampadão Deixa eu achar aqui um plano geral da gente aqui Aí, olha o Buzina falando com a galera ali na internet Buzina, o... O João se apresentou aqui, cara Se apresenta para a rapaziada aí também Liga o bichinho, liga ele, bota pra cima Olha aí onde eu tô Tô no ar? Tamo ali, naquela câmera ali Isso aí Então, eu sou o Buzina Acho que a galera já me conhece Muita gente que deve tá vendo a gente conhece A Fazenda que rolou, agora acabou Inclusive a Fazenda uma vez foi postada uma parada no Rampadão Quando rolou o boato que a Souza Cruz ia começar a fabricar o cigarro de maconha também Então, foi a galera da Fazenda lá que fez e acabou rodando E aí depois a Souza Cruz acabou entrando com o pedido da gente tirar o post encarecidamente do ar Porque tava prejudicando a imagem deles E se em oito dias a gente não fizesse isso A gente poderia responder judicialmente Então, por bem, nós tiramos do ar Mas rolou e foi maneiro E é isso Afinal de contas a Fazenda e o Rampadão já se conheceram de alguma forma estranha Mas de alguma forma já nos esbarramos por aí Olha, você falou nesse assunto, eu lembrei A gente também já teve problema com a Souza Cruz Porque existe uma editoria no site, né Chamada Roupinha Especial Que a gente faz análise dos tipos de cera, né Existem centenas de fabricantes de cera E uma vez a gente foi falar da cera Colomir Que é fabricada pela Souza Cruz E isso, só que esse post tem um ano e meio, dois anos E a coisa de dois meses A gente recebeu por e-mail uma notificação extrajudicial Não era judicial nos advogados da Souza Cruz Lá do Instituto e das patentes da Souza Cruz Avisando que a gente não poderia estar expondo a marca da Souza Cruz Associada à maconha Que aquela seda ali é pra quem fuma tabaco A Seda Cruz em nenhum momento tem a intenção de associar o seu produto ao consumo de uma droga ilícita E é engraçado que a Souza Cruz, eles, eles patentearam não Eles registraram a marca Marley Sim, exato Filhos de uma puta É, assim, mas é porque eles também tem uma esperança de um dia ser legalizado E eles já estão aí no mercado prontos pro que der e vier Não, é interessante o policiamento dos caras, né Quer dizer, os caras são a bate-polícia do universo, né Não, e... A bate-polícia do universo Conversando com amigos e advogados Esse é simplesmente o maior escritório de direito, de patentes do Brasil, assim É um escritório de altíssimo nível E mandou essa notificação pra gente avisando que ia ter... Quer dizer, os caras já estão fodidos porque eles já não vendem mais a quantidade de cigarro Que eles vendiam na década de 80, 90 Que o fumo no Brasil caiu, assim Né E os caras em vez de se preocupar em arrumar outra coisa pra fazer Que não é em vez de vender cigarro, venenar os outros Porra, vai ficar se preocupando com a rapaziada que tá dando opinião sobre uma seda Que usa pra fumar maconha, que não tem nada a ver com a Sousa Cruz, mas que também tem a ver Enfim É uma demagogia do caralho Né Não, tem a dúvida É um problema sério porque Os caras, por um lado, registram a Marley Que eles já fizeram isso Sim Né E por outro lado, se você tá dando uma opinião sua sobre um produto deles E você tá fazendo uma vinculação sua, pessoal, com a maconha Quer dizer, você não pode nem mencionar, sabe Isso é resquício da época que você não podia falar exatamente Isso é uma hipocrisia, assim Pô, eles têm plena consciência que o mercado de pessoas que compra o Culumi e a seda deles Não é pra enrolar tabaco, tipo, eles têm plena consciência disso O consumo de tabaco é ínfimo aqui, aquele que o cara aperta o próprio tabaco O trevo é ínfimo no Brasil Comparado com o consumo de maconha, é bem menor, né É bem menor As pessoas nem sabem onde comer o tabaco, mas maconha todo mundo sabe O que compra, por exemplo Porra, né, não? João, e tu... Deixa eu achar aqui o plano aqui Opa Só queria dar um recadinho aqui antes de fazer mais uma pergunta Rapaziada, é o seguinte A gente... A gente tem o buraco fone aqui Daqui a pouco eu vou passar o número pra vocês Vocês podem ligar pra gente E a gente fez, no último programa O sorteio de nove Livros O Guia Afetivo da Periferia Do Marcos Faustini Pra as pessoas que ligaram Eu ainda não consegui mandar todos os livros Por correio Por duas questões Uma O correio tava em greve Então foi complicado E outra Eu tava sem verba Mas já tô restituído Da verba do meu trabalho E vou mandar pra vocês agora Essa semana Mais pra dar segunda-feira As cópias do Guia Afetivo da Periferia A galera que tá esperando Porra, vai chegar, galera A gente jura que vai chegar E outra coisa A gente tem aqui o buraco fone Né, se a pessoa quiser ligar pra gente Deixa eu achar aqui o número do buraco fone Porque é um problema sério, cara Lembrar de tudo Cara, o dia foi complicado, viu, galera Porra, o dia foi difícil Mas tá aí, não tamo aí Tá bonito, ó lá Tem uma luz de entardecer aqui no fundo Um negócio meio rosa, né Porque já entardeceu Tá lindo Tá bonitinho Vamos lá Vou achar pra vocês agora aqui o buraco fone Aí você liga pro buraco fone, cara E passa uma ideia Dá uma ideia pro João Né, você que ligou agora o computador Chegou agora João, tem algum apelido Algum nickname que você usa lá no site, cara? Algumas reportagens eu assino como Marco Holanda Marco Holanda É No início a gente criou essa coisa mais dos nicks, né Dos codinomes Porque a gente pensou, né A gente tá começando a falar Fazer um blog de maconha Bom, quanto tempo a gente vai ser preso? Não sei Você tem agora Vamos fazer uns nicks, né Não, porque depois dessa decisão que a gente teve agora no meio do ano Né, de se liberar a marcha da maconha As coisas mudaram Agora a gente já tem A gente pode falar Exatamente A respeito, né A gente já tem a tal da Como é que é o nome que chama? Porque na verdade a decisão assim Foi em cima da marcha da maconha Mas ela se aplica Ela se aplica a qualquer manifestação pública Que se propõe a debater sobre a mudança na lei de drogas Exatamente Hoje, inclusive, ela tá sendo julgada novamente Mas não que a outra decisão perdeu o valor Porque o que acontece? Existem dois tipos de classificação de apologia, né Apologia que tá presente no código penal Que chama apologia crime ou criminoso Apologia qualquer tipo de crime Uma maconha crime, então seria apologia Entendi Mas a lei de drogas, né A lei 11.343 Também tem a sua apologia Que é incitar o uso de drogas Específico para o uso de drogas Aí ela precisou ser julgada de forma separada, né Ou seja, em maio Em maio, não em junho Teve aquele julgamento Da apologia genérica E hoje tá acontecendo Não sei se foi adiado ou não Quando eu saí de casa ainda não tinha começado Lá no Supremo Tribunal Seria o julgamento da apologia da lei de drogas Que tudo indica que vai ser mais uma goleada também De 8 ou 9 a 0 Vai ser arquivado Quer dizer No caso, então se você fazer apologia A lei de drogas vai mudar esse aspecto Quer dizer, você vai poder falar da questão Sem se enquadrar Apologia permite Calma, se você falar Fuma e maconha Use drogas porque é bom Você vai ser feliz Você tá cometendo apologia Mas o que a lei O que o Supremo tá julgando É a impossibilidade de acusar Quem defende a legalização De ser enquadrado como um apologista Entendi Você falar maconha deve ser legalizada Você não pode ser enquadrado Entendi Ótimo Isso é muito bom, cara Claro, porque primeiro você teve Uma quebra dos parâmetros da lei E agora você vai Em tese Vai mudar a lei Sim Porque se quebrou os parâmetros da lei, né cara Porque era uma Na verdade o que aconteceu Foi que a lei Se aplicada corretamente Realmente Fazer marcha de maconha Sim, sim E na verdade Essa que eu chamo, né Uma lei ordinária Uma lei Talvez votada A 11343 foi votada No congresso Mas essa lei Ela não pode estar acima da constituição Uma lei constitucional Lá aqui no artigo 5 Preza pela liberdade de expressão E isso é irrevogável Ou seja, essa lei ordinária Ela não pode se julgar Superior A qual está na constituição Que garante a liberdade de expressão Exceto sem causa de racismo Você não pode A sua liberdade de expressão Não se não pode Você não pode ser racista Alegando a liberdade de expressão Sim, claro Que é o caso do nazismo Por exemplo Pois é No caso da maconha Ela não existe crime de racismo Então Defender a legalização Não existe Não pode ser enquadrado Como uma apologia Ou qualquer atividade criminosa Entendi Bacana Bacana Bom Só pra voltar aqui pra rapaziada Pra dar o número do buraco fone Aqui pra rapaziada Então rapaziada Buraco fone, ó Ah, eu quero falar com o João Eu quero falar com o Buzinho Eu quero dar um papo no Março Eu quero dar um papo Um alô pra rapaziada É 2650-0760 2650-0760 Liga pro buraco fone Deixa eu mostrar aqui O buraco fone pra vocês Que gracinha Olha ali Você liga pro buraco fone E aí você vai Trocar uma ideia com a gente Hoje não vai ganhar nada Semana passada No último programa A gente A gente anunciou aqui O livro Cara, o buraco fone Tocou assim a noite toda Foi muito legal Mas a gente vai ter Proximamente Nos próximos Proximamente Nos próximos Programas Teremos promoções Sim Envolvendo A instituição Buraco fone Então você quer ligar Falar aqui com o buraco cavernoso É o 2650-0760 2650-0760 2650-0760 Liga pra cá 2650-0760 Ó só Firmou João Seguinte cara Aproveitar que tu Aproveitar que tá tudo Muito fresco aqui Muito tranquilo Tá batendo uma brisa Maravilhosa Estamos confortáveis Tentados nesse banco de madeira De praça Maravilhoso Sabe que tem um quadro No buraco cavernoso Que é um quadro Muito tradicional Que é o quadro O entrevistado busca cerveja Esse quadro Ele é o quadro Que existe Desde o primeiro buraco cavernoso Na verdade Ele é muito bacana Nesse quadro Então é o seguinte Você é o entrevistado de hoje Claro Então eu vou te explicar o esquema Não é tão simples Como parece Não é só buscar cerveja Você vai entrar Naquela porta aberta ali Tá vendo Tá até aberta Porque ali dentro Tem um político Nossa Ali dentro Tem um político Do PC e do B Ih rapaz E ele vai ficar Te perturbando Pra você Conseguir ajudar ele A conseguir mais cargo Lá no ministério Dos esportes Porque eles vão fazer A revolução comunista Através do ministério Dos esportes Então você toma cuidado Você entra lá A cerveja tá no freezer Entra lá Traz três Traz quatro pra gente Nós somos quatro Traz quatro cervejinhas Que a gente vai aqui Ver qual é Só toma cuidado Com o tal do político lá Vê que tu desenrola com ele lá Vou lá Mas cuidado Pelo amor de Deus Que ele pode querer Morder teu braço Ih rapaz Eles são meio perigosos Esses caras Então é isso aí galera Aproveitar que o João saiu Buzina E aí Como é que tá a internet aí A gente tem algum recado Algum papo A galera tá dando algum papo aí No social stream Nesse carinha aqui Tá ligado Gostou dele cara O político deu uma sacola Cheia aqui pra ele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cara Olha isso Vavá até divulgou a gente Ó Mídia independente é nós Valeu Vavá Porra Olha o que o político O político te mandou Vem cá As copas do mundo Olimpíada Olimpíada Eliana Você pode levar pra gente De volta ali Ali dentro tem um Bota no freezer Não acho que pode botar na geladeira Na verdade Que ela já tá bem geladinha Obrigado Eliana vai se dar muito bem Com o pessoal do PC do Liana Pois é Então você conseguiu desenrolar Com o político lá Consegui Então é isso aí galera Antes da gente continuar Aqui é um brinde Um brinde às novas mídias Um brinde à revolução Maconheira do mundo Um brinde à felicidade As revoluções que estão acontecendo Pelo mundo aí As revoltas A gente vive num momento Bem interessante sobre isso Bacana isso hein João Vamos falar disso É E Só me dar um recado aqui Antes de falar disso Mais um detalhe Hoje a gente vai falar com Deus Né ô Buzina Ó Vamos falar com Deus hoje cara Quem quer falar com Deus aí? Ah eu quero Mas deve ser bem legal Porra Deve ser Eu vou querer falar com Deus Porra Deve ser bem divertido Já passou se tem um Porra Um segredo do universo Pra dar pra gente Não é né Porra 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 Então vamos falar com Deus Atenção hein Na conta de três hein Atenção hein Ó Atenção hein Um Dois Três Deus Por favor Mande sua sabedoria Bilenar Aqui pra nós Simples mortais Que estamos aqui realizando Um buraco cavernoso Nessa noite maravilhosa Semi-enluarada Do mês de novembro de 2011 Saúde Deus Saúde Um beijo pra ti E Alguém tem alguma pergunta Pra fazer pra Deus? Tem uma pergunta aí João Pra fazer pra Deus? Rapaz É uma coisa que tem que se pensar mesmo Falar com Deus Então ele vai Me revidar Eu prometo que vou pensar Daqui a breve Eu retorno Pra Deus A gente Manda pra gente aqui No buraco fone 26500760 Aí a gente fala Diretamente na conexão Com Deus aqui Que a gente Deus aqui ó A gente é tudo parceiro Vavá tá falando Que tem uma pergunta aqui Qual a pergunta Vavá Que tu tem pra Deus? Fala aí a pergunta Pra Deus aí Vavá Pra gente continuar Entrevistando aqui O João Que tá bom A gente fala agora De Europa Crise mundial Vavá falou de uma afirmação Que ele vai fazer pra Deus Olha Afirme Vavá Porra minha cerveja congelou Galera Ih rapaz É de vocês também? Não muito Porra Vavá Que eu acho que Deus É um cara ocupado Se tu demorar esse tempo todo Pra fazer essa afirmação É Vavá Porra Cerveja já congelou E tudo Vavá Ele deve estar perguntando A Deus Questionando Se o seu problema Vavá falou que Quando pensa na sua existência Fica puto com ele É Vavá Porra Então vamos falar aqui Pra Deus aqui Fala pra Deus ali Buzinho Dá um recado De Vavá Vivícara que é o Vavá Que tá dizendo isso Pra você Vavá tá falando Que quando pensa Na sua existência Fica muito puto Vavá não fala nada Feliz contigo Eu fico muito triste Porque eu não consigo Mais pensar na existência Rapaz Eu parei Tem negócio de pensar Bonito esse plano Né rapaz Olha só Ó Fabiana tá perguntando aqui Se Deus é a favor da planta Deus Eu posso fazer essa pergunta? Pode fazê-la Deus Qual é o nome do rapaz? Fabiana Ô Fabiana Ô Fabinho Fabinho um abraço pra ti Fabinho Não é ali Fabinho um abraço pra ti Deus O senhor é Como é que é a pergunta? Você é a favor da planta É da erva sagrada? Deus O senhor é a favor Da erva sagrada E se o senhor não for Por que o senhor colocou ela no mundo? Exatamente Agora a gente vai esperar A resposta Que chega em sete dias Via fax Sabe o que ele vai dizer? Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia Mas tem uma passagem lá em Se não me engano Gênesis Capítulo 2 Não sei qual o versículo Que Deus fala Que te dei Ele dei todas as plantas Para que façam uso Para a sua vida Alguma coisa do tipo Ou seja Deus deu Todas as plantas Flores Foram postas por Deus Na terra De acordo com a Bíblia De acordo com a Bíblia Que a gente não vai aqui É A gente também não vai aqui Corroborar Enfim Imagina Cara Ah mas um detalhe Desculpa João É que a gente vai lembrando Dos detalhes né Aqui a gente vai lembrando Dos detalhes aqui As coisas muito doidas Aí não capa Pera aí É muito botão Aqui Gente Queria dizer que essa cervejinha Que a gente está tomando aqui Ela é Oferecimento da galera Do Brasil 44 Brasil 44 É um bar Que tem aqui perto Bar restaurante Perdão Que não é só um bar Desculpa a falta de respeito Aqui ó Vou deixar aqui Pera aí A propaganda aqui ó Ó Do Brasil 44 ó Restaurante que tem aqui Pertinho da praça Em frente O ponto final Do Vila São Luís Aqui na praça Da Vila São Luís Duque de Caxias Né Você quer comer um rango maneiro É bom e é barato Cara É bom e é barato Vale a pena Comer lá no Brasil 44 E eles Nas noites Durante a semana Eles fazem várias Várias atividades lá Tem karaokê Eles são uma galera super animada Assim estão dando um apoio Pra gente aqui do Buraco Cavernoso Né Dando uma cervejinha Pra nós aqui Na verdade hoje Eles foram dançar um desconto Né Vamos ver Vamos fechar uma parceria melhor aí Mas é Galera do Brasil 44 Uma parceria aqui Muito obrigado Pelo apoio Tá Galera do Brasil 44 Chegando junto No final do programa A gente faz mais um merchan aqui Que essa galera merece mesmo Galera daqui da área Né O comércio local Tamo junto Valeu Desculpa aqui Agora O que foi? Agora Deixa eu achar você Pronto Peraí Vou mudar de câmera Pra ficar melhor Ops É isso aí Pronto Tô contigo Então a gente ia falar Cara Você tava falando A gente ia falar Da questão Do que tá acontecendo Das lutas que tão acontecendo Principalmente Acho que na 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 O Occupy né Que nasce em Manhattan Né Sim sim Principalmente em Nova York Mas que dominou o mundo aí Né Inclusive chegando ao Brasil Acho que tem mais uma experiência Aqui no Rio Né Na Cinelândia Eu estive em São Paulo Agora no final de semana Passei perto Passei Era de madrugada Nem cheguei lá O pessoal estava dormindo Já no Vale do Ayangabaú Também Que fica bem no coração De São Paulo Tá rolando um acampamento Lá Ocupa Sampa E é interessante Ontem também Onde o clima ficou bem intenso Foi em Oakland Na Califórnia Um princípio inclusive De greve geral Assim Pequenos estabelecimentos Fechando as portas A Califórnia é sempre na vanguarda A Califórnia tem sim Inclusive né Na questão das drogas Depois a gente pode voltar sobre isso É É verdade A Califórnia foi Sempre pro berço Tudo bem que começou em Dessa vez começou em Nova York Por ser Mas eles são sempre avançados Eles são sempre na frente A Califórnia Em questões progressistas Assim Em relação a A democracia Aos direitos individuais Aos direitos humanos A Califórnia Tá sempre na frente mesmo Pessoal da Califórnia Enquanto você pega Os estados mais conservadores Dos Estados Unidos Como Texas Arizona Texas é a terra George Bush Por exemplo né A Califórnia Sempre tem essa parte Mais progressista É na frente Daquele ranço conservador Que ainda tem Que é muito forte Nos Estados Unidos Os Estados Unidos Principalmente no interior Como você acabou de falar Os Cowboys lá É E é Justamente os países Não Se bem que tem a Carolina do Sul também Porque eu ia dizer Que justamente A impressão que eu tenho Mas deve ser uma impressão Equivocada Nunca foi nos Estados Unidos Mas de você ver Essa coisa de Califórnia Nova York O interior Fica aquela impressão De que os países Os Estados norte-americanos Que não estão Que não tem fronteira Com o mar Que não são baianos Pelo mar Parecem ser mais Mais conservadores Mas acho que é uma impressão Equivocada Até porque eu não conheço Tem até exceções A Flórida A Flórida Que é a terra A Flórida Você vai em Miami Nunca fui né Mas A Flórida Tem a região de Miami Que tem muito Hispânico Lá o pessoal Você vê falando Espanhol Mais do que inglês Mas tem aquela região De Orlando Ali das mansões Os grandes artigos A Flórida ainda É um estado Com um peso conservador Muito forte Apesar de ser um balneário Turístico lá Ainda tem muitos Conservadores na Flórida Ainda por exemplo Vamos deixar uma mensagem Aqui para a galera em casa Então E tu acha que A maneira como A Califórnia Por exemplo Um ótimo exemplo Para a gente voltar A discussão Você acha que o exemplo Da Califórnia A maneira como eles Estão lidando com Com a questão da maconha Por exemplo Você acha que é um É um modelo a ser copiado Pergunto eu A Califórnia É verdade A Califórnia Ela não legalizou A maconha As pessoas acham A Califórnia A Califórnia Regulamentou O uso medicinal E inclusive O comércio A maconha Vida no chamado Dispensado Sim Você vai lá Para você comprar Você precisa ir Primeiro no serviço médico Alegar que você tem Uma doença Ou câncer Ou AIDS Ou depressão Aí você vai passar Para uma análise médica Que ele vai te dar Um atestado Olha você pode fazer Tratamento com a maconha Com a cânabis E aí tu pode comprar A vontade Você vai receber Na verdade não a vontade Você vai receber Uma carteirinha Uma carteirinha eletrônica Lá com cartão de crédito Que diz Quantas gramas de maconha Você pode comprar por mês Ah tem uma quantidade É tudo controlado De acordo com o seu laudo Médico vai falar Olha você pode ter acesso A 30 gramas de maconha por mês É bastante É bastante coisa cara Aí você vai lá Passa o seu cartãozinho Inclusive Inclusive É você não pegar Sei lá Mais de 30 gramas por mês O cara vai lá Vai ficar registrado Eletronicamente Aquele cara comprou É um sistema Muito bem controlado Entendi Agora Eu entendo A funcionalidade do sistema Sim Mas é um sistema Que pressupõe Que só usa a maconha Quem está doente Exatamente Quer dizer Pressupõe Que a maconha É um remédio E qualquer uso Além desse Não é tolerado Não é permitido Isso é uma coisa É Agora a outra coisa É que isso é um absurdo Completo Quer dizer É remédio Serve como remédio Mas não serve como Para consumo Exato Um direito Existe Grande parte do uso O uso não é médico Tem um potencial médico Reconhecido Mas o uso é recreativo O grande uso Massivo do mundo inteiro É recreativo Em algum momento Do passado Talvez tenha sido O uso médico Mas hoje O que de fato Predomina É o uso recreativo Como de qualquer droga Na verdade Predomina O uso recreativo Assim A cocaína Já foi receitada Por Freud Para os pacientes Sem depressão Eu li uma carta De onde ele dizia Eu li um livro de cartas E aí numa carta Para alguém Que eu não lembro Para quem ele mandou Essa carta Ele dizia Que o que salvou ele De uma festa horrorosa Onde ele estava lá Ele estava contando Uma coisa meio pessoal Era uma coisa meio Era um papo super pessoal Era uma carta E aí ele falava Que eu fui numa festa E o que me salvou Foi a cocaína E é conhecida O problema Que o Freud Teve com a cocaína Justamente por abusar A cocaína Não é como a maconha Outra droga Que tem um potencial médico Interessante Que as pessoas desconhecem É o êxtase É o êxtase Na verdade não necessariamente O êxtase O MDMA Que é o seu principal Tipo que é como se fosse O THC da maconha Que também é o medicinal da coisa O MDMA Ele está sendo usado Nos Estados Unidos Inclusive Para tratamento de estresse Pós-traumático Em veteranos de guerra Caralho Os caras estão voltando Da guerra do Iraque Do Afeganistão Estou tomando MDMA Sim Para o cara não ficar maluco Queria atirar em todo mundo Do meio da rua Coisa muito comum Nos Estados Unidos Com esse serial killer Os caras estão fazendo Tratamento com MDMA O êxtase Ele surgiu lá Nos anos 70 Sendo chamada Da droga do amor Que ele aumentava O seu sentimento A empatia ao próximo Aumentava Despertava O sentimento de paz De felicidade em você De respeito ao próximo E tem muito a ver com isso O MDMA Só que aí vem a proibição E o êxtase Hoje ele é muito misturado Com fetamina Outras coisas Que distorcem um pouco Do efeito original Não, mas você está dizendo O êxtase ou o LSD? Desculpa Não, o êxtase O êxtase não é a mesma coisa Que o LSD Não, não O LSD é o ácido lissérgico O êxtase A matéria prima Do êxtase É o MDMA Não sei o nome científico Mas quem já tomou êxtase Na vida é muito doida Dá essa sensação De que você está tomando Na verdade Uma super dose De café Entendeu? No nariz É horrível É muito estranho É provavelmente Pela mistura Com as anfetaminas Então quer dizer que Na verdade O êxtase separado Da anfetamina Ele não tem esse efeito Super Pelo contrário Aquela coisa mais do amor Olha E você sabia que tem Um relatório Centro de pesquisa Em inglês De controle Eu vi isso no filme Sobre a cortina de fumaça O cara que É Que fez o ranking De risco das drogas Em primeiro lugar Aparece a heroína Por motivos óbvios Talvez lá Crack Crack Sim O álcool está no Terceiro ou quarto E o êxtase Inclusive ele está Abaixo da maconha Abaixo da maconha Pois é Que doideira né cara Se você ler o relatório Completo Não está abaixo da maconha Porque a maconha está Abaixo de todo Jambuzinho Sim Se você ler esse relatório Sim A maconha talvez é o décimo Décimo primeiro O êxtase é o décimo quarto Se eu não me engano Caralho E ele compara o risco do êxtase A você andar a cavalo Tipo Se você pode andar a cavalo Você pode cair Você pode ficar paralítico Se você cair de um cavalo Mas o risco é mínimo Ele compara o risco do êxtase De você ter uma overdose de êxtase Comparável à maconha Sabe por quê? O grande problema do êxtase É a desidratação Ele foi demitido por isso Foi demitido O cara que escreveu esse relatório É um cientista renomado Baseado em fatos científicos Demitido Porque colocou drogas lícidas A gente de drogas ilícitas O crack inclusive Está bem próximo do álcool O crack tão demonizado Está ali Quase pau a pau com o álcool Em risco Ele comparou O risco que a droga causa A você Ou ao usuário E o risco que a droga Causa a terceiros No caso do álcool O risco que ela causa a terceiros É altíssimo Perto das outras drogas Exatamente Os danos Os acidentes de trânsito Provocados por um consumo Do álcool Que matam pessoas Que sequer Consomem álcool Muitas vezes Por isso que o álcool Ficou tão lá em cima Agora voltando O assunto do êxtase O grande risco do êxtase É desidratação Normalmente o êxtase Está associado a consumos Embalados Em raves Que duram muito tempo 10, 12 Ou seja A pessoa consome o êxtase E fica ali dançando Junto com a afetamina Porque também tem que ver Que não é só êxtase Pois é A pessoa fica dançando Sem consumir água Água de verdade Fica consumindo bebida alcoólica E quando bate a desidratação A pessoa está praticamente seca E é muito difícil Reverter esse quadro Às vezes a rave É no meio do mato Muito longe No posto médico O posto médico Que tem dentro da festa Não dá conta Até levar a pessoa Para um hospital Que tenha estrutura A pessoa já faleceu Olha só Então quer dizer Tudo aquilo É porque para a gente Que está aqui conversando Isso é meio que É meio que o beabá Mas é importante Trocar essa ideia Com a galera Que de repente Tem uma visão um pouco mais E uma das campanhas De uma coisa interessante De redução de danos Que é como os amigos Pregam É distribuição gratuita De água Nas raves Porque tem rave Inclusive que cobra água Mais caro que a cerveja É um absurdo Isso é uma loucura Vai cobrar Sei lá Sete reais Numa garrafinha de água A água na verdade Teria que ser distribuída De graça Não Você pode botar um bebedouro Você não precisa comprar A garrafinha A pessoa vai lá Se hidrata Ou seja Oferecer gratuitamente a água Sim Redução de danos Impressionante né cara A redução de danos Da heroína É a seringa Seringa né É aquela coisa Você não vai impedir Que o cara Você não vai conseguir Impedir o cara De entrar com uma balinha Ou ele vai botar no tênis Pode registrar o cara Eu lembro disso Que rolou no fórum social Acho que de 2004 Que eu fui Enfim Eu lembro que eu fui Num fórum social Que rolou em Porto Alegre E a galera Estava distribuindo Uns panfletos E no panfleto Não era um panfleto Antidrogas Era um panfleto Explicando algumas coisas Aí falando Ah no caso Se você tomou o ex Beba bastante água Se você consumiu maconha Faça isso e isso Estava pensando Pô genial A galera sabe Que muitos jovens Vai haver consumo de drogas Em vez de agir Imagina De forma cega Tipo acreditando Numa coisa que não vai acontecer Bom Pelo menos que se passe Informação E é engraçado Que vocês estavam falando Dessa coisa da Califórnia E tal Mudança de postura Do mundo Em uma coincidência Até ruim Na Holanda Em Amsterdã Está havendo um movimento Contrário Estão querendo acabar Com os coffee shops Para estrangeiro Para acabar com o suposto Turismo na marca Suposto não Gente Existe uma maconha Que existe para O que Porque assim Deixa eu formular Qualquer ser humano Que pare para pensar Um pouco Se informar um pouco Na sociedade de hoje em dia Nós estamos em 2011 3 de novembro de 2011 Qualquer pessoa Que para para se informar Minimamente Vai ver Vai ler a informação Vai absorver a informação De que a maconha Não é na verdade Uma droga Tão prejudicial Quanto muitas drogas Polícitas Na verdade Isso já se diz Há muitas Pelo menos Umas duas décadas Já se diz isso Que é o Principal Argumento Da galera Que defende O uso A descriminalização Enfim A legalização Enfim É E esse continua sendo Infelizmente Ainda O Bastião Teórico O fundamento Teórico Dos Proibicionistas Um ou dois Fundamentos teóricos Que é um fundamento Que já foi por terra Obviamente Que nem eles Acreditam mais Nisso que eles falam Eles nunca acreditaram Na verdade Talvez alguns setores Mais obtusos Talvez acreditassem Mas os caras que inventaram Isso nunca acreditaram Mas as pessoas em casa Não acreditam mais E os caras continuam usando Não só esse argumento Mas outros argumentos Que também são furados Tipo a maconha Leva para outras drogas Que é um argumento Furadíssimo Que leva para outras drogas E é uma boca de fuma Sim, a proibição O contexto social O contexto social É que leva E os caras contam Por que, gente? Como? Por que os caras fazem isso? O que os caras estão ganhando Proibindo a maconha? O cara que está em casa Se pergunta isso Se você for buscar A história A proibição da maconha A maconha Foi proibida Aqui no Brasil Em 32 E nos Estados Unidos Em 37 Que aí depois Se espalhou pelo mundo Então vai buscar Por que a maconha Foi proibida? Bom, aí você encontra Lá uma série De relatórios médicos Prova Que você No início Você até acredita Poxa, em 1930 Acho que os caras Até achavam Descobriram que a maconha Faz mal Bom, acho que tinha Proibido Você acha até que teve Um Um Embasamento Até uma boa intenção De proibir a droga Com uma questão média Pensando na saúde Das pessoas Mas depois você descobre Que ele tem Profundas raízes Preconceituosas Racistas mesmo De proibição da maconha E o Brasil Foi um dos incentivadores Dessa prática Nos Estados Unidos A maconha Ela foi uma clara Repressão A cultura negra Tipo É Inclusive Pra lembrar as pessoas Que nessa época Brancos e negros Viviam no sistema De apartheid Quer dizer Brancos Não Negros não frequentavam Escolas de brancos Quer dizer Isso não é um exagero Você está falando Não Isso é parte da política Dos caras Totalmente segredo Ônibus pra branco Era meio Um aparte Os Estados Unidos Deve ser um aparteide Lá Ônibus para negros Os negros Não poderiam sentar Nos bancos brancos E você descobre Que tem profundas raízes Racistas Em perseguição Aos negros Lá Em perseguição Os mexicanos Os povos Inclusive O fato De eles começarem A chamar A maconha De marihuana Era uma faz Fazia parte Da estratégia de estigma Isso aqui Marihuana É coisa daqueles mexicanos Aqueles vermelhos Lá do sul Que estão querendo Poluir A nossa cultura branca Limpa Que não faz uso De drogas E a maconha Também Outra questão importante A proibição Da maconha Se fortalece Quando a proibição Da lei seca Acaba A lei seca Foi um dos períodos Mais desastrosos A maior violência Dos Estados Unidos Alcapones Grandes gangsters Eram traficantes de álcool Pois é O álcool Se não me engano Era proibido Em 1911 Ou 12 E acaba em 32 Porque ali Detroit Teve marcha De operário Em Detroit 100 mil pessoas Gritando Queremos álcool Queremos beber Queremos beber Coisa que Tinha a marcha da maconha Tinha a marcha do álcool Quando o álcool Foi proibido E percebendo o desastre E por causa Da crise de 29 O governo se ligou Olha Se o álcool for legalizado Eu posso ganhar Um dinheirinho Com imposto O país está em crise O consumo existe E outros países do mundo Consomem E não vão deixar de consumir Exatamente E aí quando acaba A proibição do álcool Você perde uma guerra Você precisa de outra Desculpa para a guerra Para perseguir As classes mais pobres Cria-se a proibição Da maconha De outras drogas Inventam-se desculpas médicas Mas que na verdade São desculpas de perseguição social Acho que Da elite dominante Da elite branca As classes São das classes mais pobres Dos Estados Unidos Que eram os descendentes De escravo lá E os mexicanos Os hispânicos Que ocupavam ali Aquela região do sul do país Inclusive que os Estados Unidos Tomou a parte Do território mexicano Por isso tem tanto mexicano E deixa eu te perguntar uma coisa Você já ouviu aquela história Em 2001 Saiu Não, peraí Desculpa Deixa eu só me acertar Aqui no Facebook Deixa eu entrar no Facebook Isso aí Entra aí Seguinte Agora eu tô no Facebook Vou tentar responder aqui Tá sem áudio no PC Ué Tá chegando áudio pra galera em casa aí Tá né Bota aí pra gente ver Você tá monitorando a gente aí Bozinha Entendi Então Você já ouviu O João Tá chegando Beleza Ótimo João Guacira Tá chegando aí Deve ser no seu computador aí Algum problema Não, peraí Aqui eu tô falando com Deus Peraí Guacira Deve ser Ai meu Deus Você deve estar com algum probleminha No seu computador aí Porque a gente tá mandando áudio aqui sim Tá chegando O áudio tá saindo pra internet Dá uma olhada aí No teu fone de ouvido Na tua caixinha Vê se tá ligado Valeu pelo toque aí Obrigado É Então Não sei se você já ouviu João Em 2001 saiu uma reportagem Saiu uma revista Saiu uma edição Da Super Interessante A Super Interessante Que é uma das revistas pioneiras A Trip É Super Interessante São pioneiras nessa discussão Da maconha Na verdade Muito do que eu sei Sobre a história da proibição Eu sei Através dessas reportagens Que saíram Nessas revistas E essa de 2001 Especificamente Contava uma história Que falava do Lobby da Dupont Você ouviu alguma coisa A respeito disso Você acha que isso é Algum tipo de exagero Contra informacional O que que é isso? Não, não tenho dúvida Na verdade A Dupont É uma indústria Norte-americana Existia na verdade Grupos que pressionaram Esse lobby da proibição Tá ligado diretamente A indústria do petróleo A indústria do tecido O algodão O Dupont É um deles E a indústria do papel A laícara do Dupont Sim, sim Porque a maconha Além dela ter Esse efeito Como droga Como entorpecente A maconha Ela é muito usada Para a fabricação De tecido E isso é um uso Muito mais tradicional Talvez do que O próprio uso Como droga O que é chamado A fibra de cânimo Na verdade É uma vertente Diferente da maconha Da cânabissativa Também Que pode ser usada Para a extração De fibras Você pegar Essa maconha cultivada Para a finalidade De tecido Não vai dar onda É um macho Exatamente Na verdade Não só o macho Acho que na verdade É uma espécie diferente Que você tira a fibra Do caule lá Mas é maconha É maconha É canabissativa Não tenho dúvida Entendi E essa maconha Ela foi popularizada Ela foi usada Por muito tempo As caravelas De cabral Todo o cordame As cordas E as velas Eram feitas De fibra de cânimo Porque ela era Muito mais resistente Ao A marizinha E a A degradação Da água De uma água salgada As cordas Eram muito resistentes Por exemplo Que uma corda de linho E tinha um sisal Na época também Mas a maconha Se mostrou mais eficiente Que o sisal E tudo isso Na verdade Foi construído Como um grande lobby A maconha Surgia como adversário Da indústria do algodão Da indústria do petróleo Porque a maconha O óleo Da semente Da maconha Ele pode ser usado Como a produção De combustível O Henry Ford Um dos pioneiros Do automóvel Ele fez o carro De maconha Ele fez o carro Com fibra de maconha Movido a óleo De maconha O óleo Na década de 20 É década de 20 No começo da proliferação Do automóvel É verdade Isso saiu na última trip Sobre a maconha Que tava com o FH na capa Esse óleo Esse óleo como combustível Ele só perdia Pro óleo de baleia Na iluminação Inclusive na iluminação Das ruas Caralho Isso é muito sério Só que pro óleo de baleia Você precisa matar a baleia Mas o João Por que que Vamos se perguntar de novo Aí o cara fala Perdão Perdão Aí o cara fala assim Pô Mas esses caras Tão falando aí Uma história da carochinha Do caralho Quer dizer Se a maconha é tão boa assim Por que que os caras Não pegaram a maconha E não usaram ela Pra fazer dinheiro Quer dizer Em vez de trazer o petróleo Por que que não pegaram a maconha E botaram a industrializar Caiu? Não cara Não é só tu aí Tá rolando Ufa Que susto É então assim Por que que esses caras Tão falando merda aí Que porra Se a maconha é tão lucrativa assim Por que que os caras Não foram lá Entendeu E pegaram a maconha E ganharam dinheiro com ela Basicamente porque a maconha Privilegiava outros povos A maconha A espécie A maconha cannabis Ela é tradicional Daquela região da Ásia Da Índia Do Paquistão ali Esses países já cultivam maconha Pelo menos há 5 mil anos Eles dominam Toda a Vamos dizer A permissividade da maconha Pra produtividade do cânham Beneferir Não teria Os Estados Unidos Ou a Inglaterra Enfrentariam um concorrente Seríssimo Uma concorrência seríssima Nesses países Existe um interesse econômico Entendi Nessa proibição Entendi Quer dizer Na verdade tem algumas coisas Primeiro O cânhamo Ele também vem da agricultura familiar Então você teria Mas acho que tem uma coisa importante Aí também Que tem que ser dita Que é uma coisa que vem um pouco Da modernidade E que no século XX Tava a milhão por hora Mas tem uma coisa aí também João Que é o seguinte A maconha não vem do petróleo Existia todo esse interesse E na verdade Por que essa pergunta idiota E a resposta é igual a pergunta Por que eu digo que a resposta é a minha pergunta Por que não usaram a maconha Em vez de usar o petróleo Aí você responde assim Porque a maconha não vem do petróleo Mas a resposta Essa resposta é simplesmente tudo Porque os caras estavam se beneficiando Da extração Beneficiamento E produção De matéria Prima E depois de bens manufaturados Do petróleo E eu acho que a maconha Talvez ela derrubaria Uma parte dessa cadeia Seria um concorrente Incômodo E como tinha Acho que assim Acho que não é só isso Mas isso se aliou O fato né A gente acabou de falar O fato cultural mesmo Mas houve um momento na história Logo após a proibição Dos Estados Unidos Em 37 Que a maconha voltou A ser permitida Nos Estados Unidos Foi em 1942 Quando os Estados Unidos Entram na guerra Olha só Que interessante isso Inclusive tem um Procura na internet O pessoal pode achar Um documentário Chamado Ramp for Victory Olha Tá até traduzido em português Ramp for Victory Procure em Tem uma versão lá Legendada Vou botar aqui Um fechado Do meu amigo Ah moleque Dá um papo ali Pra aquela câmera ali Pra rapaziada Esse documentário Na verdade Ele ensina aos agricultores Americanos A como cultivar E retirar o cânimo Por que? A produção de algodão Que atendia Os Estados Unidos Vinha principalmente Da Filipinas Que tava dominada Pelos japoneses Adversários dos Estados Unidos Olha só Ou seja E aí a produção de algodão Que era pra fazer A roupa dos soldados Ficou prejudicada Qual era o jeito? Fazer com cânimo Vamos ensinar Os agricultores Norte-americanos A cultivar cânimo Pra produzir A sola do sapato Do soldado A roupa do soldado A corda do javis Na Califórnia O povo gostou Sim Mas na verdade É ensinando a cultivar Essa maconha do cânimo Mas quando acabou Mas aí né Meu amigo Uma coisa leva a outra Pois é E quando acabou a guerra O martelo da proibição bateu Não, agora tá proibido de novo Nossa Que doideira A maconha foi estratégica Durante o momento da guerra Lá pros Estados Unidos Quer dizer A questão do interesse De grupos dominantes É a questão primordial Em se falando de maconha O João Quer dizer A questão dos interesses Econômicos Políticos Culturais Sociais De uma elite Extremamente Extremamente minoritária Extremamente Covarde Eu diria Como são todas as elites Minoritárias E perversas Deste planeta Deste sistema solar E de outras Qualquer galáxias Que tiverem também Pessoas Socialmente incluídas No grupo social Mas a proibição Começa Tipo A Algumas O segmento da elite Começa a questionar A proibição Justamente Essa elite branca Tudo que sempre lutou Contra a maconha Quando ela começa A ser vítima também Que a maconha Lestiu de ser algo Da cultura negra Da cultura marginal Hoje os brancos E as elites Também consomem essa droga E por um acidente Lá Passam a ser vítimas Dessa proibição A partir desse momento Essa elite Começa a questionar também A defender A bandeira da legalização Não foi porque Eles viraram mãozinhos De repente O Fernando Henrique Da noite pro dia Se convenceu Na verdade O interesse político Percebendo também Que a maconha Eles estão sendo vítimas Dessa guerra A guerra às drogas Na verdade Você pensar os grandes Conflitos urbanos Do Rio de Janeiro Todos eles estão ligados A guerra às drogas Na verdade Ao domínio de territórios Por quê? O que aconteceu? Essas quadrilhas armadas Que dominam territórios Elas só se fortaleceram Justamente por ter o controle Da droga Ou seja A proibição E desde lá A proibição Em nenhum momento Conseguiu diminuir A oferta de droga Na verdade O que? A tese estatística Ela cresceu Só que O que a proibição fez? Pegou esse comércio Botou tudo Na mão Dos traficantes Quadrilhas ilícitas Foi o que aconteceu Com o álcool Al Capone prosperou Porque ele controlava A venda de álcool E Pode falar Uma coisa interessante Que a gente pensa Ah, aquele cara O traficante Pegar por exemplo Na ocupação Do complexo do alemão No final do ano passado Eu me lembro Uma cena Que eu fiquei Admirando assim Na imprensa Acharam a mansão Do FB No complexo alemão O grande chefão O grande Poderoso E perigoso Traficante Do complexo alemão A mansão do cara É uma piscininha Sim, é O que que tinha? Uma TV de plasma Que hoje é um bem Da classe média Um teto rebaixado De gesso Como se fosse Símbolo de um poder Econômico absurdo Tudo isso Com uma vista panorâmica Para a miséria O grande miséria Do Rio de Janeiro Que é o complexo do alemão Aí você fala Esse é o poderoso Traficante Que ela está morando Na favela É esse que é o tráfico De droga Que na verdade O grande traficante Ele não está na favela É igual você dizer Que o seu manual Do Botequim Ganha de dinheiro É o grande barão Da cerveja Na verdade O seu manual Do Botequim Ele até ganha o dinheirinho Vendendo a cervejinha dele Mas quem ganha o dinheirinho O bruto O grande grosso do dinheiro Não é o seu manual É a Ambev São os grandes fabricantes De cerveja Aí você dizer Que o traficante Que está lá Sem camisa Descalço Vendendo a maconha É o grande barão Da droga O grande barão Da droga Está muito longe Da favela Essa coisa de manter a proibição Então talvez Já que a gente Uma coisa leva a outra A gente pensar Talvez essa coisa da proibição Seja também A manutenção De um poder De coação Sim De perseguição social De perseguição social Eu também penso Da mesma forma Uma da plataforma do 5 Do Renato 5 Eu lembro que eu Trevistei em 2007 E ele já dizia isso Eu fiz um trabalho Para Angu TV na época A gente fazia Angu TV Que era um trabalho Independente De malucão e tal E aí eu perguntei Na marcha da maconha Inclusive com ele Eu perguntei E aí Renato Pá não sei o que Ele falou Ele falou pra caralho Foi muito bacana E aí ele Dentro de tudo isso Que ele falou Ele falou uma frase Que eu nunca mais esqueci Ele falou A guerra A guerra às drogas É uma guerra aos pobres Sim Você vê todo dia Inclusive tem umas estatísticas Do Ministério da Justiça Qual a mudança da lei Que em 2006 Acabou com a pena De prisão para usuários Você diz Agora melhorou Aí foi que a porrada comeu Exatamente De 2006 pra cá O grupo de presos De condenados Que mais cresceu Foi o número de condenados Por tráfico de drogas Cresceu aproximadamente 110% E hoje Já se equipara Ao de roubo O ladrão mesmo O ladrão de galinha É superior A quantidade de pessoas Comparadas Está no mesmo nível O ladrão O de roubo Roubo e furto Era a grande massa carcerária Do Brasil Hoje A gente tem uma massa carcerária Do traficante E quando você vai analisar lá Individualmente O processo Tem gente lá Que foi condenada Por tráfico Por 25 gramas de maconha Ou menos Três baseados Não sei o que Foi preso em grupo Na saída do morro É aquela coisa Por exemplo Uma comparação Que até o Renato 5 faz Se o cara Está lá Descendo do Santa Marta Com Meio quilo de cocaína Aí o cara Toma uma dura lá Vai ver a identificação dele Ah o cara É engenheiro de fornas Ah Meio quilo de cocaína O cara foi lá Comprou para o mês todo O cara é engenheiro Não sei o que Está aguardando em casa Para não subir o morro Todo dia Mas se for um moleque Descendo aqui Saindo da favela No lixão Por exemplo Em Caxias Com 10 gramas de baseado Ih Estava ali Estava ali Porque estava vendendo É traficante Depende de 5 a 15 anos De cadeia Aí o cara Sem um advogado Sem um defensor público O cara vai ser condenado Por tráfico João Você tem visto Quem me comentou isso Foi o